Eu vou ter sucesso no cultivo de plantas epífitas, de cactos epífitos. E de quem eu estou falando especialmente? Das ripsales, eu tenho algumas aqui embaixo, das flores de outubro e das flores de maio. Então, se você quer saber o que eu faço ou qual é o local onde eu cultivo as minhas plantas, vem comigo que eu vou te mostrar nesse vídeo. De modo geral, simplificando bem a situação e dando a dica mais preciosa que eu posso dar para vocês é cactos epífitos, como flores de outubro, epifilum, flores de maio, são plantas que fazem fotossíntese e que gostam de viver embaixo de árvores. Então, elas amam crescer nos troncos das árvores. Por quê? Esse é o habitat natural delas. Os cactos epífitos, eles são plantas, são cactos que necessitam de substrato drenante, que necessitam de rega típica de suculenta, ou seja, o substrato tem que esturricar para fazer uma nova rega. No entanto, eles gostam de luminosidade filtrada e também gostam de umidade no ar. Então, é por isso que as árvores são o local mais perfeito para eles e assim que eles crescem na natureza. Eu, inclusive, publiquei uma foto de alguns epifilums e ripsales no meu Instagram mostrando como eles crescem na natureza. E aqui nesse cantinho da casa, o que eu tenho? Eu tenho a copa de uma árvore protegendo as plantas do sol intenso. E não só isso, mantendo a umidade local. Então, eu vou mostrar para vocês onde eu cultivo as minhas plantas. Esse é o cantinho que eu chamo de canil, que a Bonnie não dorme mais aí, que tem esta árvore, a copa desta árvore, protegendo contra o sol pleno. Vocês podem ver que aqui no chão, olha, já tem sol no local. No entanto, ele está na copa da árvore e não lá dentro. Então, vamos dar uma olhadinha para vocês entenderem o que elas precisam. Então, olha, aqui eu tenho uma renda portuguesa, que adora esse clima também. Tenho esta ripsales, que precisa de um cantinho até mais especial, mas olhem como ela está linda, grande. Atrás aqui eu tenho uma jiboia, que foi a jiboia que meu gato comeu, por isso que ela veio parar aqui. Aqui eu tenho essa outra ripsales, uma ripsales serrote. Olha como ela está linda. Aqui eu tenho uma flor de maio, que está comigo. Olha que coisa mais espetacular. Ela é branca, com a borda cor-de-rosa. Linda. Aqui eu tenho outra ripsales pequenininha, que eu ganhei de um cliente. Aqui eu tenho uma disquidia, muitas folhas no substrato, outra ripsales. Aqui eu tenho uma flor de maio. Olha como está carregada de botões. Essa aqui é a flor de maio, alba, repicada. Quem quiser, tem o dela à venda. Aqui eu tenho uma flor de maio, bem diferente. Deixa eu ver aqui, as flores já se foram. É um tom vermelho, meio rosado. Mas olha como está linda, cheia de botão. Aqui, olha, também tenho o meu chifre de veado. O Platiceerium elefantoides. Olha como está lindo. Um bebezinho aqui. Aqui, outro bebezinho. Consegui o local para adaptar o meu outro Platiceerium, que eu quase perdi. Aqui, aquela planta, a cianinha, que ficou toda queimada. A judiação está começando a se recuperar. Uma outra ripsales. Aqui, outras desquídeas. A flor de maio. Olha que coisa mais linda. Também com botões, com flores abertas. Aqui eu tenho aquela flor de maio africana. Flor de outubro. Enfim, é uma ideia indefinida. Outra flor de maio. Essa daqui é a alba. Deixa eu ver se eu tenho alguma florzinha aberta dela. Aqui, olha. Essa daqui é a alba da pétala comum. Aqui eu tenho a flor de outubro laranja. Meu outro chifre de veado. Foi difícil encontrar o local. Consegui, olha. Aqui são as folhas mais velhas, que queimaram. Porque estava difícil adaptar. Essa plantinha, que eu não sei a ID, mas que também é de sombra. Aqui, um outro vaso de flor de maio. Aqui, a famosa flor de outubro branca. São duas mudas da branca. Aqui é a branca também. Aqui eu tenho também uma muda aqui. Aqui é uma outra espécie. Aqui é uma outra espécie. Aqui é a minha flor de maio. Nacuia rosa dobrada. Olha, estão vindo botões nela. Aqui um epifilo. Mais flores de maio e de outubro. Porque aqui é o clima que elas gostam. Aqui é a dama da noite. Olha como está crescendo. E ali embaixo eu tenho mais dama da noite. Olha que linda que está a minha colomeia. Sininho. Repleta de flores. Cheia de botões e flores. Aqui ainda tem uns vasos de epifilo. Então tem este vaso. Demorei a adaptar ele. Tenho este vaso. Preciso tirar o mato. Aqui minha pluma. Sofreu bastante no outro local que eu tinha escolhido. Mas agora ela está se recuperando. Aqui um vaso grande. De epifilo. Eu tenho observado. Muitas pessoas têm dúvidas no cultivo da flor de maio. Acham que é um cacto desafiador. É um cacto muito sensível. Que não gosta de troca-troca de lugar. Então eu nem levo elas para casa quando elas estão floridas. Eu venho contemplá-las aqui. Mas é um cacto que precisa de luz filtrada e umidade no ar. E quem vai trazer isso de forma muito tranquila e de forma natural. São as copas das árvores. Então aqui elas têm a luminosidade que elas precisam. Elas têm a umidade própria da copa da árvore. E a rega eu tenho feito. Eu só venho regar quando passa 4 ou 5 dias sem chuva. Porque elas recebem a água da chuva aqui também. Aqui não é um local que chove intensamente. Então a rega é típica de cacto e suculenta. Quando o substrato secar, a gente faz uma rega abundante. Umidade no ar é muito diferente de umidade no substrato. Então muitas pessoas pecam porque falam Ai o tempo está seco. Deixa eu regar o substrato da flor de maio. E encharca o vaso de água. Antes desse substrato secar, ai o tempo está seco. Deixa eu regar a flor de maio. E o substrato está molhado, vai lá e rega de novo. Nisso a raiz apodrece, as folhinhas, os cladiulos começam a cair. E a flor de maio se despetala toda e morre. Então não é a rega do substrato. É a umidade do ar que vai fazer você ter sucesso no cultivo da sua flor de maio. Ou da sua flor de outubro. Ou dos seus cactos epífitos. Ok turma? Espero que eu tenha conseguido sanar um pouquinho de dúvida de vocês em relação a esse vídeo. Um sucesso no cultivo para todos. Tenho muitas flores de maio à disposição. Tenho flor de maio rosa dobrada, para quem quiser, na cuia. Tenho flor de maio branca, é alba, da pétala normal, na cuia. E tenho flor de maio alba, da pétala repicadinha, também na cuia. Só me mandar um whatsapp que eu respondo para vocês em orçamento. Combinado? Um super beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!